Um dos maiores desafios que os gestores passam, ou até os colegas, é tentar convencer uma pessoa excessivamente otimista que as coisas não estão tão boas assim, principalmente para ela. O grande problema dos otimistas é que eles acham que nada de ruim vai acontecer com eles. Inclusive as pesquisas indicam que eles se preocupam menos com a saúde, que eles se preocupam menos com a carreira, que eles se preocupam menos com o desenvolvimento pessoal, porque eles acham que no final vai dar tudo certo. É claro que é muito melhor ser otimista do que ser pessimista, mas na prática, principalmente em situações de crise ou situações difíceis, as pessoas otimistas quebram a cara, e as otimistas em excesso acabam quebrando a cara. Porque você imagina a situação, ele está para ser demitido, a situação está gravíssima e ele diz que está tudo bom. que não precisa mudar nada. Então, de maneira clara e objetiva, se você tem um subordinado ou um colega muito otimista, abra o jogo, mas abra o jogo de maneira muito direta. Porque se você for extremamente sutil ou muito sutil com uma pessoa otimista, ela não vai entender. Mostre a realidade nua e crua para que o otimista exagerado tenha uma noção mais clara da realidade. A realidade nua e crua para que o otimista exagerado tenha uma noção mais clara da realidade. A realidade nua e crua para que o otimista exagerado tenha uma noção mais clara da realidade. Obrigado.